Estamos em terra estrangeira, mas nós pedimos encarecidamente que não nos deixe esquecer Jerusalém. Seque a minha mão, aquela que eu trabalho com ela, se isso acontecer, tire a saliva, seque também a minha língua, se eu me esquecer de ti Jerusalém, estar na terra que eu nasci, estar diante de Deus é a minha alegria. Meus queridos, na hora desse aperto, desse sofrimento, eles começam a lembrar de Deus. Eles chegaram a ser escravos porque abandonaram a Deus, perderam a sua união, viviam cada um para si mesmo, egoístas, destruíram a sua pátria, a sua família. Agora, esse sofrimento no exílio, começam eles de novo a retornar a meditação da palavra de Deus, as suas orações, os seus momentos espirituais confortos e eles começam já a voltar os seus olhos para Jerusalém. Nós vamos sair dessa situação, o Senhor será providente para conosco. Nós encontramos agora o segundo homem, Silo. É ele que vem, não sendo o povo hebreu, mas foi inspirado por Deus, um outro homem, um outro jeito também, para reconstruir. E a partir desses momentos, eles vão ocupar as sinagogas, o culto da sinagoga, e lá Jesus, lá Deus, nosso Pai, vai ocupar o centro da vida de cada um deles. Se tiver uma desgraça, Deus lá foi abundante na sua graça, e fez aquele sofrimento um pouco auspicioso pela esperança que está em Deus. É assim que nós nos movemos. Às vezes passamos por momentos delicadíssimos, mas se você tem os olhos fixos no Senhor Jesus, você vai levantar e vai adiante. Vencerá, já é um excedor, e isso aconteceu com eles. Daí você escutou a narrativa desse texto que nós ouvimos, a primeira leitura da Santa Missa. Por isso, meus irmãos, o apóstolo Paulo lembrou-nos, e por essa nossa alegria, Deus é arrequíssimo em misericórdia. Tem uma caridade enorme para conosco. Abou-nos. Nós estávamos mortos por causa dos nossos pecados. Restituiu-nos a vida com Cristo. É pela graça que fomos salvos. E com Ele nos ressuscitou. E com Ele nos fez sentar nos céus. É pela graça que alcançamos a salvação. É o nome de Deus para todos nós. Ninguém deve se gloriar e dizer, esta é uma obra minha. É a obra de Deus. Mas, na verdade, o apóstolo diz, nós somos obras de Deus. nele, o Senhor da igreja, triados em Jesus Cristo. Para quê? Em vista das boas obras que Deus preparou antes que nós tivéssemos chegado a este mundo. esse plano de Deus, esse querer de Deus, é o caminho que nós queremos seguir. Por isso, caríssimos, esses cristianos que estão conosco, vocês conhecem a idade de cada um deles, são filhos da sua casa. você deve, acima de tudo, manter acesa a chama da fé que está nas suas mãos. Quando você batizou essas crianças, os membros da igreja de Cristo entregaram para você a luz. e disseram, pai, padrinho, padrinha, mãe, receba a luz de Cristo, que esta luz ilumine você. Paredão seu, seu filho, sua filhada, sua filhada, sua filha, vá ao encontro de Jesus. Agora vocês receberão a unção do santo óleo do Crisma. e o bispo vai dizer a vocês, o que está com ele. Que a paz esteja em você. E você não tem outra coisa a dizer, contigo também, porque você quer tomar posse de Jesus na sua vida. Não se esqueçam de Jesus. A nós cabe rezar, porque a nossa mente divaca e dependendo da nossa idade, muito mais. E não pense quando nós ficamos idosos, que a gente divaca também. 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 Em todas as idades. Por isso que nós pedimos ao Espírito Santo que nos ilumine. Que nós temos que contemplar, não compreender, eu não compre, mas contemplar que quando você olha para a cruz, está lá a razão da nossa vida. E entregou-se para que nós pudéssemos ser salvos. Ele nos ensinou a dizer, de agora em diante, poderão dizer também que o Pai lhe pertence. Somos filhos e filhas no mesmo lado. Meu querido irmão, terminamos esse texto no capítulo 3 de São João. Vocês conhecem muito bem cobra, sabem também quando fala serpente, já vem na sua mente a víbora, alguns até se arrepiam um pouco devido ao seu medo, às vezes a fobia que tem por esses rápidos, alguns já dizem até pelos animais, pelo tamanho, pela audácia, às vezes se sente só de ver a cobra, a serpente sente-se já atacado, pois assim aconteceu no deserto, no livro do e eles começaram a tradução lá e diz embora nós usemos na nossa língua picada de cobra lá eles dizem a cobra, a serpente mordia os hebreus, aqueles que estavam no Moisés e saíram do Egito lá no deserto e Deus disse a Moisés depois de olhar para aquelas pessoas, crianças, mulheres, idosos, mortos Moisés disse o que eu vou fazer e Deus disse então coloca uma serpente da aspe de uma vara e aqueles que foram obediente a minha palavra olharem para lá serão salvos dessas picadas dessas mordidas das víboras o veneno das cobras não lhes para mal não é por causa do ciclo que lá está mas é por causa da palavra se eles forem obedientes e eles obedeceram e o veneno não lhes fez mal agora nós temos muito mais incomparável porque Cristo foi levado no madeiro sagrado curou todas as nossas feridas nos redimiu estamos salvos participamos da glória celeste por ele ele é o senhor da igreja quando você olha para a cruz não encontra uma cobra mas encontra agora a nossa humanidade é o homem é a dor da mulher é o corpo da mulher é o corpo do homem são os nossos filhos são os nossos pais nossos avós somos nós e a figura dele está ali ninguém demais foi ferido por Deus promessa a Noé agora filho entregou-se totalmente a ele eis a nossa alegria estamos eis a nossa